Informações do São Paulo de hoje Fenebate sinaliza com interesse em joia tricolor São Paulo já tem novo treinador por sub 20 Desfoque para a partida contra a Universidade Católica Fica ligadinho até o final do vídeo Que você vai ficar sabendo todas as informações do nosso tricolor Bem rapidinho E você que não é inscrito aqui no canal do Rafael Tricolor SPFC ainda Então eu já te convido a se inscrever A concorrer a frenos Nós atingindo agora mil inscritos Estamos bem próximos Já vai sair uma caneca exclusiva do canal Com mais um perfume do nosso tricolor Então ajuda o canal a continuar crescendo Quem estiver bem participando Participando da live Vai ter mais chance de ganhar né Então corra, se inscreve, compartilha E vamos direto para o vídeo Que aqui não tem rolaceira Aqui já fala rapidinho Não fica cozinhando vocês Então já deixa aquele like Isso ajuda demais o canal E vamos que vamos já para a notícia São Paulo já tem um novo treinador O Sub-20 Que é o Belete Ex-lateral do tricolor Fez história também no Barcelona Na seleção brasileira Então ele vai ser treinador do Sub-20 Está terminando o estágio dele Lá no Barcelona Quando vai acabar a pré-temporada do Barcelona Ele já vai ser entregado Ao grupo do São Paulo Vai fazer uma transição Junto com o Alex ali Já para a taça São Paulo Já vai ser o Belete O treinador dessa garotada Eu achei que o São Paulo acertou em cheio O Belete já vem estudando bastante Vem se preparando Eu acho que ele acertou bem O Belete vai sair muito bem Eu acho que foi jóia Minha opinião Deixa a opinião de vocês aí E o comentário Vamos lá Então já vamos seguindo rapidinho Que aqui não tem rolaceira Não tem embromaceira Vamos então Sobre o mercado da bola do São Paulo Renovação e etc e tal Então já vão deixando o comentário Aquele like aí Vai ajudando o canal aí E corra né Se não é inscrito Se inscreve Para participar dos prêmios também né Além de ficar bem informado Do nosso tricolor Vamos lá O Elton Tem interesse né O Fenerbahçe tem interesse Em levar o Elton A pedido de Jorge Jesus Já deu a primeira sinalização De 3 milhões e meio de euros O São Paulo não quer Mas a conversa vai continuar Vai vir mais contraproposta aí né Eles vão vir forte Para levar o Elton Mas isso aí vai Pode Pode ruer mais uns dias aí né Mas se chegar perto Do que o São Paulo quer É capaz de fechar negócio né A gente sabe que o São Paulo Está precisando de grana Então o Elton Está quase iminente Uma saída do Elton Né Chegaram 3 milhões e meio Se chegar uns 6 e meio 7 é capaz de São Paulo Liberar tá São Paulo não vai querer Bater o pé até o 10 Que eu acho que não Se chegar uns 7 aí Eu acho que o São Paulo Libera É o meu pressentimento E o que você acha né Vamos lá então Já continuando Sobre os laterais Vamos para o Reinaldo O Reinaldo Segundo a Priscila Pioran Né Uma jornalista aí né Setorista do São Paulo Diz que tem sondagens Falou o Reinaldo Da Europa Mas o Reinaldo sim Está esperando o São Paulo Terminar de fechar Ou a renovação Com Igor Vinicius Que já está Já estão dizendo aí Que já está até assinada né E sim Ele está esperando Para renovar com o São Paulo Por mais um ano Deixa a opinião de vocês aí O que você acha De São Paulo Deveria deixar o Reinaldo Ir ou renovar mesmo né O Igor Vinicius Já Já vai ficar aí né Aí a opinião Deixo para vocês aí E vamos lá então A surpresa né Vai ter surpresa Aí os caras Se recuperaram Foi o Tales E o Nicão né Já estão treinando Treinaram ontem Treinaram hoje E vão estar Disponível Para partir da manhã Contra a Universidade Católica né Sendo que o São Paulo Não vai contar Com o Caleri Igor Vinicius Rodrigo Nestor Vocês aí foram expulsos Na outra partida né Deixa o comentário De vocês O que vocês acharam Desse vídeozinho Um pouquinho mais longo né Se vocês gostaram Ou não Gostam daquele mais rapidinho Deixa o comentário De vocês Que isso ajuda muito né Deixa o palpite De vocês Tudo aí O que vocês acham Para a partida E amanhã Nove horas Não Desculpa aí né Amanhã A partir Das Vinte E trinta Estarei ao vivo Fazendo o pré-jogo Com vocês né Vou convidar um Um inscrito do canal Para fazer O pré-jogo junto né Para nós trocar aquela resenha Conto com a presença De todos vocês Estamos juntos É nós Vamos que vamos Tricolor